Oi! Se você clicou nesse vídeo em busca de informações sobre como cultivar a rucélia, você clicou no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te contar qual o melhor substrato para cultivar a sua rucélia, se ela é exigente em poda, rega, adubação e qual a melhor maneira de cultivá-la aí no paisagismo da sua casa. Então fica aqui comigo para saber todos os detalhes do cultivo dessa planta maravilhosa. Para quem não me conhece ou para quem chegou agora no nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que queremos fazer sobre espécies digitais utilizadas no paisagismo. Sejam espécies utilizadas em nossos projetos ou espécies que vocês nos pedem aqui ou lá no nosso Instagram. A rucélia é a planta para começar essa série. É a planta que a maioria das pessoas pode ter em casa. Ela é fácil de cuidar, resistente a mudanças climáticas e também aqueles humanos que não tem muito tempo para ela. É o match perfeito para quem está procurando uma planta pendente para sua varanda ou seu quintal que quer uma fácil de cuidar, mas com muitas flores. Mas Ju, isso é possível? Me acompanha aqui que eu vou te mostrar o que é. A rucélia, que também é conhecida como flor coral, é nativa do México. E por lá ela também é conhecida como lágrima de Cristo. Mas calma, não confunda. A rucélia é muito diferente da nossa lágrima de Cristo. É uma planta composta por numerosas hastes longas, finas e pendentes, podendo chegar até um metro e meio e dependendo do cultivo, até mais. As folhas dificilmente aparecem, mas quando aparecem e ficam localizadas na base das hastes, são pequenas e lineares. Às vezes são tão pequenas que mal se desgrudam na haste, parecendo uma escama. As inflorescências, ou seja, o conjunto de flores, podem aparecer nas axilas dos ramos ou na parte terminal, na ponta das hastes. Com flores tubulares e dependendo da variedade, podem ser vermelhas ou brancas. No paisagismo, é muito utilizada em jardineiras e canteiros suspensos, topos de taludes, jardins verticais e até mesmo formando maciços em lugares que ela tenha espaço para se debruçar. Mais uma informação muito importante. Essas flores atraem muitas borboletas e beija-flores. Então você que tem pet, gato principalmente, com instinto caçador, cuidado! Coloque a rocélia em alturas e lugares que dificultem o acesso do seu pet aos pássaros que visitarão seu jardim. Essa planta é de sol pleno, mas como eu disse lá no início do vídeo, ela é bem resistente e resiliente. Se adapta muito bem a locais de meia-sombra. Ela gosta de calor, porém é muito rústica e tolera climas mais frios, vento e salinidade. Por esse motivo, ela é muito indicada em regiões litorâneas. E uma dica muito legal, principalmente para quem gosta de um jardim recheado de flores, quanto mais sol ela toma, maior será a sua floração. Com relação à irrigação, a rega deve ser moderada. E vou deixar um alerta aqui. A rocélia não tolera encharcamento. Pode ser plantada em substrato para mudas, aquele clássico que vende em gardens e supermercados, mas por conta do encharcamento, é interessante acrescentar areia grossa no preparo do sol. Queria fazer um parênteses nesse tópico. Quem aqui acompanhou o preparo das jardineiras que receberam russérias? Quem não acompanhou, não tem problema. Assim que acabar esse vídeo, vai lá no nosso Instagram que salvamos nos destaques. Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, já estará salvo também o transplantio das mudas que fizemos dias depois por conta da lua. Você sabia que a lua influencia nossas plantas? Não sabia? Vou deixar aqui no card o vídeo que falamos sobre isso. Assim que acabar esse vídeo, assista-se aqui sobre a lua também. Voltando ao preparo das nossas jardineiras, no nosso caso, caprichamos muito no substrato. Utilizamos o Cactus e Suculentas Pro da Terral. Nós optamos por trocar todo o substrato por dois motivos principais. O primeiro motivo é o acesso às jardineiras. Elas ficam no alto, que dificulta realizar a manutenção, fazer adubação, arranque de folhas, dar uma olhada para ver se o sol está molhado ou não, evitar o encharcamento. E o segundo motivo é pelo histórico anterior. Falando resumidamente, na época eu ainda não trabalhava como paisagista e foi contratada uma empresa para desenvolver o projeto paisagístico aqui de casa, que previu essas jardineiras com o Célia. Só que na época não vingou, as plantas ficaram boas por um tempo, depois foram se acabando. Para reformá-las e não cometer o mesmo erro, estudamos o que poderia ter acontecido, se deveríamos trocar de cultura ou se foi uma questão de manejo. E um dos motivos que acreditamos ter prejudicado o desenvolvimento das mudas é a escolha do substrato. Foi utilizado o substrato para mudas que contém maior teor de matéria orgânica e, consequentemente, retém mais água. E pelas jardineiras estarem localizadas no alto, acima dos nossos olhos, acreditamos que pode ter acontecido o encharcamento das mudas. E por esses motivos, caprichamos muito no substrato dessa vez, tanto para evitar o encharcamento das mudas, como adiar a data de manutenção das jardineiras. Seguindo para os demais tópicos, a rocélia não é exigente em adubação, mas responde muito bem à adubação de potássio e fósforo florescendo em abundância. É recomendável intercalar essa adubação com uma adubação rica em nitrogênio. Ou seja, em um período do ano se faz a adubação rica em nitrogênio para que a folhagem fique mais viçosa. No outro período do ano, na primavera, se faz a adubação rica em fósforo para que a planta tenha nutrientes suficientes no momento da floração. A rocélia também não é exigente em poda, normalmente se faz só poda de limpeza, que nada mais é que a retirada de ramo seco. Ou seja, caso um ramo seque, é recomendável cortá-lo bem na base para que a sua planta fique mais bonita e que esse ramo seco não seja a porta de entrada para fungos e bactérias. A sua reprodução é feita em grande maioria por divisões de tolceiras, porém suas sementes brotam fácil. Já os produtores dessa planta fazem a reprodução por estacas. E aí, gostaram da rocélia? Muito prática, né? Para quem gostou, além de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube te avisar assim que soltarmos o vídeo aqui no canal sobre a reforma das jardineiras, combinado? E eu quero saber, esse tipo de vídeo te agrada? Para a gente saber que você gostou e que estamos no caminho certo, gostaria de pedir para você deixar uma carinha feliz aqui nos comentários. Ou se preferir, já escreve o nome da planta que gostaria que falássemos por aqui. E claro, se você conhece alguém que está procurando uma planta pendente, bem florida e facinha de cuidar, mande esse vídeo para ela. Além de nos ajudar, ela vai te agradecer pela dica. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Beijo!